A tradicional missa celebrada pelo aniversário do Cruzeiro de 102 anos neste ano aconteceu na Igreja São José, bem no coração de Belo Horizonte. E o torcedor do Cruzeiro, diferente dos três últimos anos, já vê a equipe em 2023 com o seu retorno assegurado à elite do futebol. O Cruzeirense tem motivos de sobra, afinal de contas as dívidas estão sendo pagas, os salários estão em dia, os reforços estão chegando e o técnico Paulo Pesolano, que foi o responsável por conduzir a equipe Celeste à elite do futebol brasileiro, segue no comando. Motivos de sobra para o torcedor Celeste esperar algo muito melhor neste ano de 2023. Motivos de sobra para o torcedor Celeste 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 A história do Cruzeiro já viveu.